A polícia militar recuperou na noite desta quinta-feira duas motocicletas BROS 160 que foram roubadas em menos de 24 horas. Uma terceira motocicleta de procedência duvidosa também foi apreendida. Os veículos foram recuperados graças a uma denúncia anônima que informou a polícia que em uma residência no bairro Bom Jardim havia uma motocicleta BROS escondida no fundo do quintal. Foi nesta residência que a polícia militar recuperou a motocicleta roubada de um cabo da polícia militar. No mesmo local foi localizada uma outra motocicleta BROS que também estava escondida. Três pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia civil. Porém, o principal suspeito de ter praticado o roubo fugiu. As vítimas informaram que foram rendidas por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta Titã, sendo que o da garupa de arma em punho anunciava o roubo e se apossava do veículo. O primeiro roubo foi nesta rua quando a vítima estava a caminho de casa. Foi cercada, obrigada a parar e entregar o celular e a motocicleta. Já o segundo roubo aconteceu quando o policial estava em frente ao portão de sua casa. Ele foi revistado e teve o veículo levado pelos assaltantes. A motocicleta era emprestada de um amigo. Na casa onde as motocicletas foram encontradas, a polícia apreendeu três celulares e uma espingarda de pressão adulterada. Música Música Legenda Adriana Zanotto